Hoje eu venho trazer mais uma dica para você ter muita economia aí na sua casa Aqui para a nossa receitinha eu vou utilizar esse limão aqui, esse aqui é o limão tai chi, ok? Você pode utilizar qualquer tipo de limão que você tiver aí na sua casa Se você não tiver o limão, você pode utilizar a casca do limão que não tem problema nenhum Aqui no canal eu já fiz várias receitinhas utilizando o limão Ele é uma fruta cítrica e ácida que ajuda bastante aí nesse processo para essa receita que a gente vai poder fazer hoje Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aqui, ok? Esses pedacinhos de limão no nosso liquidificador Lembrando que eu picotei eles dessa forma aqui para facilitar a batida no liquidificador e não forçar o motor do liquidificador, ok? Então aqui agora eu vou despejar aqui os limões aqui dentro E aqui pessoal, eu tenho 500 ml de água, água da torneira mesmo, tá? A temperatura ambiente, você não vai gastar gás aí da sua casa não Então a gente vai colocar aqui a água E a gente vai bater muito bem Então pessoal, aqui ó, a gente já bateu muito bem Olha só que maravilha A gente vai utilizar apenas o suco do limão O bagacinho do limão nós não vamos utilizar Eu vou reservar aqui agora um pouquinho para a gente dar continuidade Então pessoal, para a gente dar continuidade Eu vou precisar de um recipiente aqui E aqui eu tenho 1,5 litro de água da torneira a temperatura ambiente, ok? Despejar aqui a água E aqui agora a gente vai adicionar sabão em pó, ok? Aqui pessoal, eu estou utilizando esse sabão em pó aqui, ó Porque aqui em casa a gente gosta de usar esse sabão em pó aqui Mas você pode estar utilizando qualquer sabão em pó que você tiver aí na sua casa, ok? Tem aquele lava roupa também, líquido Se você quiser, você pode estar utilizando ele também Então para a nossa receitinha, o que a gente vai precisar? Eu vou adicionar aqui, ó Duas colheres de sabão em pó Aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa misturar bem Para dissolver aqui todo o sabão em pó aqui na água Enquanto eu vou misturando aqui, pessoal Eu peço para você desde já Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal, acione o sininho aí Para você receber todas as dicas Assim que eu lançar um vídeo, o YouTube vai te avisar Lembrando que esse canal aqui é um canal de dicas e de economia para a sua casa E cuidado com as plantas também Eu tenho certeza que tem muita dica interessante aqui Que vai poder te ajudar bastante E se você puder também, deixa o like aí Pois assim você consegue ajudar a gente Para o nosso vídeo chegar a mais pessoas, tá pessoal? Isso é muito importante Então depois de mexer muito bem aqui, ó O que a gente precisa fazer? Eu vou pegar aqui, ó Eu vou pegar aqui, ó O limão que a gente bateu A gente não precisa do bagaço Então aqui eu vou coá-lo Nessa peneirinha aqui, ó Para a gente poder misturar Eu recomendo Você utilizar o máximo possível Do suco de limão Pois assim a nossa receitinha vai ficar mais potente E mais eficiente também Beleza? É muito importante Você misturar muito bem Para a nossa receitinha não desandar, ó Olha a cor dela aqui, ó Como é que tá uma cor bonita Eu não vou utilizar nenhum tipo de corante não, tá? Eu vou utilizar a cor natural mesmo Aqui a gente vai misturar mais um pouquinho E a gente já vai adicionar outro ingrediente Aqui agora também na sequência Aqui pessoal, também nós vamos utilizar álcool Eu tô utilizando 70 aqui Mas você pode utilizar o álcool que você tiver aí na sua casa, ok? O álcool vai ser muito importante Para potencializar a nossa receitinha E nós vamos utilizar aqui, ó Apenas 100ml de álcool Perfeito Então agora a gente vai ter que misturar mais um pouquinho O álcool também é importante para a secagem, ok? Então ele vai ser super importante Para potencializar a ação da nossa receitinha E para a secagem também Agora o nosso último ingrediente Nós vamos utilizar bicarbonato de sódio, ok? O bicarbonato de sódio Além de ajudar a conservar a nossa receitinha Ele vai potencializar também a ação Fazendo que seja mais rápido a ação dessa receitinha Que a gente está fazendo aqui hoje Pessoal, o que é isso aqui que a gente está fazendo hoje? Nós estamos fazendo um multiuso super poderoso Esse multiuso aqui Ele serve para você tirar aquele amarelado Aquele encardido de vaso na sua casa Colocar até mais um pouquinho aqui de bicarbonato de sódio Ele serve para você limpar as suas bancadas Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco aqui A forma de utilização Ele serve para você limpar os seus aparelhos aí Seus eletrodomésticos Ajuda a tirar o encardido Ajuda a tirar o amarelado E é super perfumado Ele tem uma ação muito forte para limpeza E vai te ajudar bastante Pois vai trazer muita economia aí para você na sua casa Olha, eu vou colocar a nossa receitinha aqui Nessa garrafa aqui Você pode estar utilizando a garrafa que você tiver aí na sua casa Então aqui pessoal Tem uma garrafa de 2 litros Teve um rendimento excelente Na tampinha para facilitar a utilização Eu fiz essa cruz aqui, tá vendo? E eu vou mostrar para vocês agora A forma de você estar utilizando Lembrando que você pode limpar bancadas Pode remover odores aí Você vai aplicar aqui E você já vai poder Utilizar Para você limpar aquela limpeza pesada na sua casa E é extremamente perfumado, tá? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.